Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo início de primavera e eu vim aqui compartilhar com vocês a floração da minha braçávula tuberculata. Tá linda aqui ó, ela soltou uma hastezinha e veio com cinco flores. Se ela tivesse florido junto com esse broto de cima, a gente teria muito mais flores aqui. Eu vou ver se eu acho fotos de como é a floração dessa planta quando ela está bem entolcerada. Ela floresce muito, tá gente? O perfume é bem suave e o que me admirou bastante nessa orquídea é a duração da floração. Dura bastante tempo, tá gente? A última que floriu aqui ficou quase 30 dias florida. É bem resistente a flor e é muito bonita. Tá sendo cultivada aqui no cachepozinho de madeira com bastante ventilação para essas raízes. Aqui no meu clima, no meu cultivo, porque seca bem rápido, as regas são diárias, tá pessoal? Agora eu vou ali mostrar outra lindeza para vocês. E para finalizar o vídeo, quero mostrar para vocês como que estão os botões da minha cataleia intermédia. É a segunda que vai florescer aqui no meu cultivo depois de bastante tempo e essa daqui vai vir com bastante flores. Quando abrir, eu vou compartilhar com vocês. Desejo para todos aí um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!